A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, Manas. Bom dia. Vocês são muito bem-vindas a mais um Vlogmas. Hoje vou fazer as gelas da Nádia. Estas são todas e estas não. Mas pronto. Vou fazer uma cor que nunca tinha feito. Pelo menos... Eu acho que nunca tinha feito. Já tinha feito tipo com esta e outra. E vou ter que desenhar algumas douradas. Porque tenho alguns fungos nestes não. Então, pronto. Aqui vou eu com o meu vestido vermelho. Só dá aquela sensação como se fossem vermelhas. Não vão ser vermelhas. Ok. E vou calçar ali as minhas botas. E vou gravar para o Wilf. E é isto, Manas. E vou então agora sair. E vou passar o máximo que eu puder com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, Manas. Entretanto, gravei o processo. Gravei para o Wilf. Falta só pôr o resultado final. Mas as unhas ficaram assim. Fiz em branco. Estão super originais. Também parece a embaceada. Deixa-me ver. Pronto. E aqui estão as unhas. Devia estar a focar. Estão a focar. Fiz assim. Estas e estas são um branco com brigantes. Ok. E assim. Eu acho que isto não está a focar muito bem. E depois chegar à grave novamente. Ok. Super originais. E demoraram mesmo muito tempo para ser feitas. Tipo, quase duas horas. Entre uma hora e meia e duas horas. E pronto. Comprei um almoço aqui no Lidl. Lá no Lidl ali frente à Nádia. E comprei dois salhotes de pizza. Para agora ir aquecer no trabalho. E agora, tipo. Quase às duas e meia é que eu vou almoçar. Mas pronto. Eu já estou mesmo aqui a chegar. Ok. Depois também já mostro lá de vida. Eu acho. Não sei se já tinha gravado aqui para o vlog. Está muito escuro. Muito bem. Para... Para... Estava de me mostrar. Porque eu sei que a semana passada eu usei. Mas como não era vlog. Voltei a mostrar. E não tenho o batom. Porque vou pôr o batom depois de comer. E eu estou aqui por tal. Portanto é isto. E fiquem aí a assistir tudo. Bem. Já almocei. E antes de ir. Eu quero vos mostrar então o batom. Que é. Tu usar estes brindos. Já agora. Assim. Eles ficaram tipo. Não sei de que loja. Mas acho que não tenho a cheia. Agora. Lá estão então. Este assim da Kylie. Ok. Ele é. Iguals igual da Mary Jo. Tipo. Dos mamás que eu tenho. E a Lip Kit. Ok. Vou abrir. Também para. Todos. Vê-los. Então. Este assim. Vem com. Lápis. Os lápis. Eu gosto de serem bem úteis. Porque. Não são rendidos à parte. Pronto. Este aqui. Não sei se está a ficar nação. Mas não me parece. Mas pronto. Vou pôr então nos meus lábios. E já volto aqui. A falar com vocês. E aqui está. Ele fica assim. Este feminino. Acho que é mais escurinho. Do que os outros. A coleção natal. E pronto. Eu gostei bastante. Porque. Eu não testei lá na loja. Testei no Nanão. Mas gostei bastante. Ok. E agora sim. Vou trabalhar. Bem. Eu vim agora. Tratar aqui. Estas fantafópicas. Que é para cortar. Eu tenho muitas outras. Que vou cortar em casa. Durante. Ou ainda hoje. Às vezes. E durante. Parte do fim de semana. Não é? Amanhã depois vou ter com uma amiga. Mas enfim. Tenho alguns. Que são mais fáceis. Que são maiores. Tenho que comprar. Uma rango maior. E acho que vou ter que tirar. Aqueles. Aquela. Aquela. Aquela lâmina. Precisado. Para passar à próxima. Ok. Próxima. É isto. Cuidado adulto. É. A tomarmos conta. Das nossas. Todas coisas. E é isto. Bem. Mano. Já passou da meia noite. E ele entrou agora. Tirar esta make. Eu estou fazendo uma nova técnica. Controle. Eu depois sigo. Trabalho aqui. E mesmo. Envolve. Para vos ensinar. O que é que eu tenho alterado. Na minha marcaja. Eu tenho que alterar sempre. Estou sempre a ver. A ver coisas novas. Então estou sempre a alterar. Mas pronto. Vou tirar. Este coco. Que não é para ficar assim. Mas enfim. Estou de ligar um produto. Que também. Eu mostrei. Na semana passada. Que era aquele. Para. A flexão do cabelo. Para ficar mais volumoso. Aquele. Aquele. Aquele fresquinho. A preto. Desculpem. Mas pronto. Queria vir aqui. Despedir. Porque eu esqueci. Sempre despedir. Não é mesmo por mal. Estive a trabalhar. Estive. Trouxe trabalho. Para casa. Para este tempo de semana. Ok. E pronto. É isto. Um beijinho. Até amanhã. Beijos.